Música E é direto aqui da Oralcinha, número 1 em implantes no Brasil, que nós estamos aqui com o doutor Charles Iac, que é da sede aqui de Porto Alegre, a Oralcinha, que coloca a odontologia ao alcance de todos, não é doutor? Exatamente, Caminho. Primeiramente, seja bem-vinda de novo à nossa clínica. Aline, Ricardo, é um prazer. É um prazer receber vocês aqui. Sim, a questão da Oralcinha é desmistificar a odontologia, principalmente o implante dentário, né? A gente vem para revolucionar o tratamento com implantes dentários, especialmente, porque o nosso conceito é de levar uma odontologia acessível à maioria da população, né? Tendo-se em qualidade excelente nos implantes, nos tratamentos, sempre com profissionais especializados, mas também dar essa oportunidade de tornar acessível esse tratamento a todos. Pois é, há muito tempo atrás, quando se falava em implantes, era uma coisa muito distante, não é? E a Oralcinha está aproximando isso e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o implante. Para quem não conhece, para quem não sabe, o que que... o implante, quando tu coloca, ele te dura para o resto da vida? Como é que funciona, doutor? Bom, o implante, o que é o implante? Para começar, Ricardo, o implante, ele é um pequeno pino de titânio, como se fosse... vai funcionar como uma raiz de um dente, ele é feito em titânio, e o titânio é um material mental biocompatível, isto é, o nosso corpo aceita perfeitamente. Então, ninguém teria problema de rejeição, nada? Não existe rejeição. Muitas pessoas vêm me perguntando, que alguns pacientes vêm me perguntando, a questão sobre a rejeição do implante. Não existe rejeição do implante. O implante é biocompatível, ele funciona. Pode, em algumas situações, ocorrer perdas, e tem que se analisar caso a caso. Claro. Mesmo aquele paciente que, eventualmente, tenha perdido o implante, ele pode facilmente refazer. Dá certo. Então, é um pequeno pino de titânio, inserido na gengivinha, lá no rossinho do paciente, vai funcionar como se fosse uma raiz, e em cima dele eu faço o dente. Nem ocelana, nem resina... Isso dura a vida inteira. O implante, a princípio, a princípio, ele é pro resto da vida. Tá. O dente instalado, pode haver necessidade eventual de uma substituição pelo uso, alguma situação que possa ocorrer nesse período de uso. Então, mas a princípio, sim, é um investimento que você pode, sim, levar pro resto da vida. E doutora, me diz uma coisa, eu aqui vou fazer as perguntas que eu tenho certeza que as pessoas gostariam de saber. Perfeito. Quando a gente perde um dente, o ideal é tu fazer o implante em seguida, porque pode vir uma pessoa que já perdeu há muito tempo, e daí o osso, conforme tu estavas me explicando, quanto mais tempo tu fica sem o dente, o osso se retrai, você vê isso? Exatamente. A partir do momento que uma pessoa perde um dente, aquela estrutura óssea que envolve a raiz do dente, ela vai reabsorvendo, ela vai perdendo. O quanto mais tempo, maior é essa perda. Não é à toa que pessoas hoje, que perderam todos os seus dentes e usam próteses frutais, dentaduras, se queixam dessas próteses, porque a estrutura óssea, ela reabsorve, perde a estrutura e não tem onde apurar mais a prótese. Daí ele fica, a dente se solta. Ela solta. Começa a machucar, começa a soltar, dá desconforto, às vezes até... Daí segurança também, né? Pra falar, pra conversar, enfim, às vezes até pode gerar algum tipo de constrangimento, principalmente aquela dentadurinha, a prótese total de baixo, Carmen. Porque assim, embaixo é onde há uma perda óssea muito grande, em altura, então a dentadurinha não tem onde segurar, não para. Mas eu diria até arriscar dizer que 100% dos pacientes, das pessoas que usam próteses desse tipo, totais, próteses totais, reclamam dela. Então a alternativa é o quê? Fazer implantes dentários, pra restabelecer essa condição de dentes fixos. Então a gente consegue, na parte de baixo, pra você ter uma ideia, 4 implantes, eu faço uma prótese totalmente fixa. Sim, e daí a pessoa fica muito segura. Exatamente. E essa perda óssea deve ser a ausência dos dentes, né? Porque o osso é reabsorável e atrofia com o tempo. E quanto mais tempo isso houve a perda dos dentes, maior vai aparecendo. Claro, que varia de pessoa pra pessoa. Então a gente tem que analisar caso a caso. Inclusive nós recebemos há um tempo atrás, duas irmãs aqui na nossa clínica, com idades diferentes, onde a mais velha, perdeu alguns dentes praticamente na mesma época, mas a mais velha, ela teve, tinha uma condição de estrutura óssea melhor do que a mais nova. Claro, depende da gente. Então assim, não tem uma regra, né? Então cada pessoa tem necessidade. Que existe uma perda óssea, em função da ausência da perda dos dentes, isso existe. E às vezes a necessidade de uma reposição desse osso. E a gente consegue hoje, através de técnicas modernas, restituir esse osso, recuperar através de enxergos ósseos. O que antigamente a gente fazia, além do hospital, no aumento de ilíaco ou de outras partes do laboratório, o tratamento de vetor, a cadeia que está faltando, hoje a gente consegue através de materiais processados em laboratório. Que interessante. De ótima qualidade. E que é dar o mesmo resultado. O mesmo resultado, o resultado muito aproximado, inclusive com técnicas associadas de bioengenharia de tecidos, que promovem essa formação, ou neoformação, ou recuperação desse osso. Então hoje em dia a gente não precisa mais te hospitalizar e tirar alguma parte para poder fazer essa recuperação. Não há necessidade mais. Pode ser feito tudo dentro do consultório. Nós executamos aqui na clínica de auxílio. E existe um limite de número de implantes para colocar? Não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que não tem mais nenhum dente, usa uma dentadura, não pode ser total. Na parte inferior, eu posso recuperar com apenas 4. Não precisa colocar todos, né? Não precisa fazer 12, 14, não precisa, não há necessidade. Eu posso tranquilamente fazer uma prótese fixa com 4 implantes. Na parte superior eu já utilizo 6. Então esses 6 implantes vão me permitir a instalação de uma prótese fixa também, sem o sal da boca. Diferente da prótese total, que tem o sal da boca, é móvel. Claro. Não, e que tira até o gosto, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar. Não, e são pacientes que ficam até traumatizadas com essa questão de dentes, não é? Sim, e tem um histórico inclusive de pessoas, de mulheres, pacientes nossos, que por usarem prótese total, usar a vida toda, às vezes até com vergonha desse tipo de situação, não sair de casa. Sim, trabalha em convívio social. Sim, trabalha totalmente em convívio social, às vezes até dentro da família. Às vezes até não senta-se junto com a família no almoço, para não passar esse inconveniente de de repente a prótese soltar, a prótese incomodar, tem que levantar da mesa, porque entrou alguma coisa debaixo e depois retornar. Então, são histórias que a gente recebe aqui na nossa clínica e que nós conhecemos cada paciente e para cada um deles a gente traça um tratamento, traça toda uma condição para que ele perceba que é o melhor benefício. Com certeza. É, que não é o simples fato de você ter seus dentes fixos, é o fato de você recuperar sua autoestima. Com certeza. Doutor, uma última perguntinha. Quem sofre de doença periodontal pode colocar implante? Pode. Pode, deve. E às vezes o problema periodontal é muito extenso e pode ocorrer a perda desses dentes. Então, pode sim, deve fazer seus implantes. Tenha um momento certo, mas deve fazer, que não é melhor solução. Solução também, caso provo o tratamento periodontal, não soube ter feito, tem a solução da implante letal, também pode voltar a ter seus dentes fixos. É isso aí, conforme o doutor Charles disse, vai muito além de nós só termos um sorriso perfeito. Autoestima, não é? Aumento de convívio social, deixar a vida muito mais feliz. Quanto mais leve. Tem que ser vivida, não é, doutor? Exatamente. A Moral Sim está aqui na Marcelo Gama, número... 960... 960, esquina com a Marquesa do Pombal e, como nós falamos no início, é a odontologia a serviço de todos e acessível a todos. A Oral Sim é a primeira em implantes no Brasil inteiro. E o telefone, doutor, que eu não sei de agora. Pode ligar no 0800, Carmen, que nós temos uma central que registra o seu número. Então, é o 0800 404 4400. Qualquer momento você pode ligar, tá? À noite, ou durante o dia, o seu número fica registrado. Se a gente não atender você no momento, o seu número ficando registrado, nós retornamos a ligação para você. É isso aí. Oral Sim, sinônimo de segurança e muito mais felicidade. Obrigado. Obrigado.